Vivendo entre a caninha e o calço, uma noite de carnava... Tizeguinil, Tizeguinil, quem é? Jack Sun, Tizeguinil, Jack Sun! Uh, rapaz, Jack Sun, aí é comigo mesmo, aí é comigo mesmo, rapaz, eu assisti todos os filmes dele, rapaz, é comigo, aí é comigo! É mesmo, Tizeguinil, nossa, qual foi o filme que ele fez, Tizeguinil, qual foi os filmes, Tizeguinil? Tem um monte, tem um monte, mas eu vou falar dois aqui, dois que foi muito bom, muito bom mesmo! Eba, fala, Tizeguinil, fala, Tizeguinil, fala, fala, fala! Exterminador do futuro, esse é bom, é tanto que teve o filme um, dois, o três, o cinco, sei lá quantos teve, muito bom! Pensa no filme bom, o cara voltava do futuro pra matar o cara que matou lá, a mulher, a mulher, a mulher do amigo dele lá, não sei como é que era não, mas era bom, era bom mesmo! Nossa, Tizeguinil, que legal, Jack Sun, parece ser legal mesmo, qual era o outro filme, Tizeguinil? Qual era o outro filme, esse aí eu vou anotar já pra minha titi, fala o outro, fala o outro! Independência Day, anota aí, Independência Day, ele lutou contra alienígena, o pau quebrou, nave pra todo lado, bicho caindo do céu, Jack Sun no meio, era bom, o bicho pegou, era bom demais, era bom, assiste que vale a pena, Tizeguinil, assiste que vale a pena, assiste! Nossa, Tizeguinil, que legal, vou correr pra casa pra minha titi, valeu, Jack Sun, muito bom, valeu, 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 valeu! Valeu, Zuninho, valeu! Ué, ou não era Jack Sun? Uiá, iá! Uou! Uou!